Música Luiz, o poderoso chefão Chabula grave, o carioca estouradinho da mídia LUDADOR QUATSO Chefe imutado em seu alazão Chapéu de coro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação O meu vaqueiro, meu peão Porque estou, meu coração Na pista da paixão de valeu, boi O meu vaqueiro, meu peão Porque estou, meu coração Na pista da paixão de valeu, boi Eu me estou sempre onde visitar Forra vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Em seus braços forte, sua cor Vaqueiro eu quero o teu calor Em teus braços quero estar O meu vaqueiro, meu peão Porque estou, meu coração Na pista da paixão de valeu, boi O meu vaqueiro, meu peão Porque estou, meu coração Na pista da paixão de valeu, boi Seu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi De você, valeu, boi Meu vaqueiro Seu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi De você, valeu, boi Meu vaqueiro Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Um rosto grande lutador Que trabalha Com calor, com toda dedicação O meu vaqueiro, meu peão Conquistou, meu coração Na pista da paixão de valeu, boi Eu estou sempre onde está Porra, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo o meu peão Seus braços fortes, sua cor Baqueiro, eu quero teu calor Em teus braços, quero estar Oh, meu vaqueiro, meu peão Conquistou, meu coração Na pista da paixão de valeu, boi Oh, meu vaqueiro, meu peão Conquistou, meu coração Na pista da paixão de valeu, boi Seu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi De você, valeu, boi Meu vaqueiro Seu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi De você, valeu, boi Meu vaqueiro Luiz, o poderoso chefão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL